Agora, estou vendo que tem também uma faixa com a frase, Maria, mulher eucarística. Há sempre esse tema de Nossa Senhora com a Eucaristia. Eu queria ter que se comentasse um pouquinho dessa relação de Nossa Senhora, já que o senhor também fala sobre Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela que recebeu, foi o primeiro sacrário da humanidade, recebeu o próprio Cristo no seu ventre. Então, Maria já é mulher eucarística por excelência. E depois de toda a vivência que ela tem junto a Jesus, vivendo com Jesus, aonde Jesus vai, nós também podemos ver em alguns relatos do Evangelho, Maria presente. Esta também se torna, então, aquela que acompanha Jesus, missionária também. Então, mulher eucarística por excelência, Maria é. E depois acompanha os discípulos no início da igreja, e a nossa mãe, mãe da igreja, mulher eucarística. Nós viemos trabalhando muito esse tema, para o Sírio Nazaré vai ser trabalhado esse tema também, para nós compreendermos cada vez melhor o papel de Maria como mulher eucarística. No Congresso, haverá um espaço para esse debate teológico de Maria com a eucaristia? É, vai ser mais focado para a eucaristia. Mas, às vezes, é difícil falar da eucaristia sem falar de Maria. Então, muitas vezes entra também Maria nesse aspecto. Nessa questão de Corpus Christi, na eucaristia, Corpus Christi, durante o ano, se vai fazer alguma coisa, arquidiocese, ou alguma outra semana, alguma outra atividade durante o ano, para lembrar o ano eucarístico? É, ficou então mais nível de região, de paróquia, fazer esses momentos, como a Semana Eucarística missionária. Ou então também simpósios, momentos de escola da fé, momentos de debates, enfim, a região hibiscopal, a partir também que cada região hibiscopal irá trabalhar no Congresso Eucarístico um tema, por exemplo, região Santana, trabalhar sobre a família, região Santa Maria Gorete, sobre a juventude. Então, a partir disso aí também, cada região está se preparando, porque no Congresso Eucarístico terá um dia das regiões hibiscopais, onde se trabalharão esses temas nas regiões hibiscopais. E se eu lhe perguntar, o Congresso Eucarístico vai ser realizado nas regiões, ou vai ser num determinado local assim, num hangar, por exemplo? Não, não é assim. É assim. É assim? Como é? Algumas celebrações, vamos dizer assim, mais marcantes, serão no Mangueirão. Tá. E depois nós teremos no hangar o simpósio teológico. Vai haver um simpósio teológico? Vai haver um simpósio teológico. Ai, que bom. Inclusive, já confirmada a presença do Monsenhor Piero Marini, que foi mestre de cerimônia do Papa João Paulo II, e hoje é responsável pelos Congresso Eucarísticos Internacionais. Já foi feito o convite, já foi aceito. Então, estará conosco aqui. E teremos, então, os simpósios teológicos. Teremos também uma feira católica, com várias pessoas de todo o Brasil vindo aqui expor seus materiais, seus produtos. Teremos, nesse dia, na terça-feira, um momento na região episcopal, exclusivo da região episcopal. Teremos um dia muito marcante, que é a chegada da processão eucarística vinda de Manaus. Como assim? Houve uma processão de Manaus para cá? Isso, virá uma posição eucarística de Manaus para cá, em barco. Ah, em barco. E chegará no portal da Amazônia. Só lenha. Toda uma programação também, muito bonita, que estamos fazendo para receber esta produção eucarística. E o Santo Padre vai vir? É uma pergunta. Sempre no... Ele não vem, mas... É uma pergunta, porque... Quem sabe, pode vir, não sei, né? Mas terá, sim, o representante do Santo Padre, né? O chamado legado pontifício, que virá representar o Santo Padre aqui no Congresso Eucarístico Nacional. E a participação? Como é que as pessoas... Ele está perguntando. Poxa, como é que eu posso participar de um Congresso Eucarístico? Porque a gente participa de tanto Congresso. Mas como é que a gente participa de um Congresso Eucarístico, Padre? É, terão aqueles que irão participar de forma... Como congressistas, vamos dizer assim, que irão para os simpósios. Então, precisarão se inscrever. E aqueles que desejam trabalhar, poderão também se inscrever como voluntários. Você pode acessar o site do Congresso Eucarístico, que já está no ar. CEN2016.com.br E ali você também terá mais informações sobre como poder se inscrever e tudo. E para vivenciar este tempo do Congresso Eucarístico Nacional. Quer dizer, a coleta agora de Corpus Christi já será destinada ao Congresso Eucarístico. Ao Congresso Eucarístico. Haverá outras... Tiremos dizer, outras atividades durante o ano com o objetivo de angariar fundos para o Congresso? Sim. Nas paróquias já foram enviados alguns carnês. As pessoas podem dar a sua doação de forma espontânea. Também podem doar através de forma eletrônica, pelo site, pelo depósito em conta corrente. Também no site tem todas as informações. E também nós teremos, então, a coleta de Corpus Christi. A do final de semana que vem em seguida de Corpus Christi nas paróquias será também para o Congresso. E o Dom Alberto já fez o pedido na CNBB também de ter uma coleta nacional, onde todo o Brasil irá ajudar também aqui a realização do Congresso Eucarístico. A gente também já pode marcar, se a diretora já está nos ouvindo, alguns programas para divulgando o Congresso. Acho que, à medida que forem saindo alguns formatos, a gente já vai divulgando, já vai trazendo pessoas para debater, algumas coisas para, como se fosse um pequeno aperitivo do que o Congresso vai trazer, porque eu acho que é interessante também aguçar o desejo. E cada dia vai surgindo algo novo, vai acontecendo coisas que vão marcando, que vão nos mostrando, o Congresso começar a tomar o seu corpo e vai se aproximando também. A gente pensa que está tão longe, mas já falta um pouquinho, um ano e um pouquinho só, para que isso aconteça. Nós começamos a trabalhar, faltavam mais de três anos para começar o Congresso Eucarístico. E já está meio que na porta agora o Congresso. Então, nós vamos ver agora começar a tomar mais corpo e as comunidades, as paróquias também, a terem como mais participar. Agora, acho que o mais importante de tudo isso, padre, é o ganho espiritual para a Igreja. É, perceber que um Congresso Eucarístico faz com que a gente possa pensar na nossa vida espiritual, na nossa vida eclesial, sermos cristãos melhores. Neste ganho maior? Com certeza, né? É uma oportunidade que nós temos de viver de forma muito forte a nossa vida eucarística, de buscarmos realmente amar ainda mais Jesus Eucarístico, termos cada vez mais fé e, assim, renovarmos a nossa vontade de queremos sermos cristãos autênticos, eucarísticos, que realmente vivem a sua vida de fé. Isso é importante, né? Então, a gente agradece a sua participação aqui no programa de hoje. Sucesso no Congresso, no ano eucarístico, que é o secretário executivo, não é fácil, porque é um trabalho grande. Sei que o senhor recebe a ajuda de muita gente, muita gente está envolvida, mas a gente coloca aqui o programa à disposição para temas, para debates, para mobilização, que vai precisar realmente da mobilização de todos os católicos, de todas as pessoas que querem trabalhar no Congresso Eucarístico. A gente agradece a sua colaboração, sucesso lá na sua paróquia, mando um grande abraço aos paroquianos, 30 segundos para suas considerações finais, e vou pedir a bênção sacerdotal no encerramento, tá bom? Tá bom, obrigado. Muito obrigado também, Theo, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você, participando aqui da nossa TV Nazaré, do nosso programa Janela Aberta, e aí, vivenciando esses dias a nossa fé eucarística, eu convido a você a amar cada vez mais a eucaristia, a respeitar cada vez mais a eucaristia, e a colocar o seu coração diante do Senhor, para que a eucaristia realmente transforme a sua vida, e possa trazer muitas graças e muitas bênçãos de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa semana para todos, até o próximo Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.